Pela nota que a assessoria da Juliette divulgou, é claro que ela também está de passageira nessa história. Ela também parece ter sido ludibriada pela gravadora. Mas Juliette é um fenômeno e não é à toa. Ela já conversou com Daniel que publicou esse post na rede social e já resolveram a situação. Não há polêmica como o próprio Daniel já tinha dito, mas Juliette gosta de tudo direitinho, preto no branco e já está resolvido. A forma com que eles resolveram nós ainda não sabemos, mas com certeza a cultura nacional, a cultura nordestina vai estar preservada com uma pessoa como Juliette. Que deu uma visão diferente para as músicas de Luiz Gonzaga, mas em momento nenhum ela quis desvirtuar a cultura.